E a diversificação da indústria catarinense foi um dos temas do Fórum Radar, aberto nesta quinta-feira. A Federação das Indústrias do Estado propõe um novo momento para a economia catarinense. A proposta lançada durante o Fórum Radar busca aumentar a diversidade da indústria catarinense. Um estudo realizado pela FIES, que em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, analisou cada uma das 20 micro-regiões. Além da valorização dos setores consolidados, o documento busca propor novos caminhos, novos negócios que possam aumentar a industrialização local. Vamos avaliar quais são as habilidades locais, as tendências locais, para dar auxílio a incrementar essas atividades e tornar a Santa Catarina um Estado ainda mais industrializado, um Estado ainda mais desenvolvido. Por quê? Porque onde tem indústria, tem desenvolvimento, tem IDH elevado, essa é a grande vocação de Santa Catarina, ser um Estado industrial e a Federação das Indústrias, empenhando todo o seu trabalho em função de recuperar a economia catarinense cada vez mais e trazer, então, o desenvolvimento tão desejado e tão merecido de Santa Catarina. Considerado um dos estados com a maior diversidade industrial, Santa Catarina está de olho nas novas possibilidades. Buscando a participação cada vez maior na governança ambiental, social e corporativa, a Fiesc proporciona aos empresários do Estado um olhar direcionado para os novos modelos que estão sendo adotados em todo o mundo. Uma visão importante para as indústrias que querem se manter no mercado e garantir a competitividade mundial. É a nova indústria, é uma nova maneira de produzir, nós não falamos em reindustrialização, após pandemia houve uma mudança comportamental, uma mudança de consumo e a indústria precisa estar preparada para essa nova realidade. Nós temos a questão da descarbonização, a questão da sustentabilidade, são fatores fundamentais para que a nossa indústria possa estar dentro do contexto mundial, dentro da política de ISG, então nós temos todo esse trabalho. O Fórum Radar é uma das iniciativas que permitem aos empresários ampliarem o conhecimento sobre as novas tendências e promover um network entre profissionais do mercado, o associativismo e o governo. No Brasil se fala muito em neoindustrialização, uma nova indústria com ESG, com novas tecnologias, com big data, com robótica, mas isso aqui em Santa Catarina já é absolutamente uma realidade. Nós temos uma indústria super diversificada, que representa 35% dos empregos formais do nosso Estado, quase 27% do PIB do nosso Estado e, portanto, nós somos vanguardistas numa série de tecnologias. Esse encontro aqui na Fiesc, ele vem para a troca de informações, para a troca de ideias e que se somam com o setor público, com o setor privado, para que a gente possa produzir ainda mais. O governador Jorginho Melo se faz presente através de vários secretários de Estado para que nós possamos apoiar, apoiar e construir caminhos futuros para Santa Catarina. A questão do relacionamento é fundamental. E essa é a oportunidade de relacionamento, de troca de informações. Então, achamos que é fundamental esse encontro agora para que nós possamos trocar informações entre os industriais catarinenses e brasileiros que estão nos prestigiando.